Fala pessoal, estamos aqui do CT Amigos do Esporte Ginásio Padre Eustáquio para fazer o Manual das Ajudas da Ginástica Artística. O objetivo do nosso manual é a padronização das ajudas para os nossos treinadores e também uma discussão, uma troca entre os nossos treinadores e a gestão e a coordenação para a gente trocar um pouco as ideias sobre como executar, como ajudar e como melhorar a performance de nossos alunos em suas aulas. O Centro de Treinamento Amigos do Esporte foi fundado em 2016. Hoje temos seis ginásios espalhados pela região metropolitana de Belo Horizonte e inclusive um deles em contagem. Somamos hoje 75 colaboradores que cuidam de mais de 2.500 crianças. A nossa missão é diminuir a carência esportiva no estado de Minas Gerais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri